DJ Dinho Madelão, toca braba no paredão Esse é o DJM, o mestre da putaria Liga o 93, aciona o bombeiro Liga o 93, aciona o bombeiro Toquei tanto nessa puta, saiu com o fucu vermelho Toquei tanto na piranha, ela saiu com o fucu vermelho Toquei tanto nessa puta, saiu com o fucu vermelho Toquei tanto na piranha, ela saiu com o fucu vermelho Senta no colo do Vuc Mau Senta no colo do Vuc Mau Senta no colo do Vuc Mau Senta no polo do Vukimau DJ Giguinho Mandelão Toca braba no paredão Esse é o DJM O misto é da potaria noc��oc16 Aciona o bombeiro Toquei tanto nessa puta Saiu com o cu vermelho Toquei tanto na piranha Ela sai o cu cu vermelho Toquei tanto nessa puta Saiu com o cu vermelho Toquei tanto na piranha Ela sai o cu cu vermelho Senta no polo do Vukimau Senta no polo do Vukimau Entend retro Setend cuadro do Vukimau Senta no polo do Vukima